Eu me remexo muito, eu me remexo muito Eu me remexo muito, remexo, puta Eu me remexo muito, eu me remexo muito Eu me remexo muito, remexo, muito Mas por, mas por, mas por merecer Que eu faço valer a pena Então pra te deixar tranquila Tu já sabe, me se esquenta Então vai novinha, aquece Pra tirar o meu estresse Então vai novinha, aquece Pra tirar o meu estresse Eu me remexo muito, remexo Vai novinha, aquece Pra tirar o meu estresse É pelo que tu merece 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 Então vai novinha, aquece Aquece, 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 aquece Vai novinha, aquece Gordão do PC tocando De fogueta todo dia Vai descendo na ponta da pica Vai descendo na ponta da pica Vai descendo com a chata na pica Vai subindo na ponta da pica Vem xerequinha bandida Vai descendo na ponta da pica Vai tirar minha virgindade Soca 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 Obrigado.